Vixi, é o Mandelão 011, pode soltar o Mandelão. E ae, DJ LH, solta o beat, tá? Agora, a festa vai começar. Ae, dá uma atenção especial, mulher. Essa, você tem que tá surtada no pique da Frozen, usando aquele lança pra clicar back. O pique da Frozen aparece a mar. Ae! Filha da puta, safada, cachorra. Hoje tu se contagia. Frequição na cabuceta, na ponta da pica. Frequição na cabuceta, na ponta da pica. Frequição na buceta, na ponta da pica. Filha da puta, safada, cachorra. Hoje tu se contagia, fregui só na capuceta Na ponta da pica, fregui só na capuceta Na ponta da pica, fregui só na capuceta Na ponta da pica O de 4 vai na posição, é do jeitinho que você já gosta O de 4 faz a posição, desse jeitinho que eu sei que tu gosta Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca E aí DJ LH, só subite Só subite TAC, 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 T Obrigado.